Rádio Aro 2022! Muito obrigado, meu gol! Vem as meninas! Dança pra gente! Muito obrigado! Vamos ver aqui! Muito obrigado! Vem caralho! Seu último sonor, o que faria? Dançar em paz? Tentaria com mais ilusão? Sou lindo ou com nunca? Apresentamos os nossos destaques. Me simpatia dessa canção. Amor que incendia meu coração Me sim待 atacheosa. Vira solta. Me simpatia. fait desbjeron que a mulher é ele. Vasque a voz de mandatoubalh. Saru showmbro! Ele é o partido Ele é o partido Ele é o partido Ele é o partido E eu sempre me treino Ele é o partido E o partido Carlos Serguito Bonneto Cris Ruiz, Fíndia. Obrigado! Obrigado, Bernardo. Para dar uma segunda vez inicial a esse Song of the World 2022 essa junina maravilhosa Rada de Roma em uma primeira vez para vocês a nossa e esse numa segunda vez eu achei uma segunda vez ou tudo A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música